Rota PL TV Televisão local de Miraflora Sevilha, Calles com História Um programa de Rota PL TV Rota PL TV Publicidade Dolores Infelizmente, uma companhia casi diária Quem não se despertou alguma vez Com um forte dolor de cabeça Espalda Rodilha Ou qualquer outro tipo de dolor Agora, chegou a Espanha Lá a nova patente americana Power Strips Power Strips São parches com a fusão de energia moderna E ervas ancestrales Power Strips São ecológicas 100% naturales E solubles em água Por isso que são suaves para a pele Hablemos de energia E cada parte do nosso corpo Necessita energia Power Strips Alivia o dolor Desintoxica Melhora o sistema imunológico E proporciona Bem-estar de forma natural Power Strips Power Strips Estão homologadas pela FDA americana Como medicamento classe 1 Sem efeitos secundários Llama ao 954-353-636 E encargue Sus Power Strips Mandamos a qualquer cidade de Espanha Ou país do mundo Ou peda-lhes o temismo Por internet Power Strips Power Strips Power Strips De la Calle Previsión Sobretudo em 1935 A proposta da Caixa Seguros e Ahorros De Andaluzia Ocidental Por o Instituto Nacional de Previsión Que se havia criado em 1908 Como Organismo Autónomo E Administrador dos Seguros Sociales E que colaborou Na financiación De la construcción De la barriada Antes Era conhecida Por Calle Central De la construcción A A A A A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui se colocaram quatro azulejos que aún se conservam, dedicados aos primeiros seguros sociales que se criaram, accidentes de trabajo, maternidade, pensiones de jubilación e seguro do estudiante. Tchau, tchau. Jorge Pérez, para a televisión local de Miraflores, JPL TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri